Olá! Desde que eu publiquei o vídeo Por Que Te Contratar, eu recebi muitos comentários e também algumas sugestões, como a da Luciane e da Carla. Vocês podem perceber que elas me pediram para responder essa pergunta considerando uma pessoa no início de carreira, ou seja, sem experiência nenhuma. Então, pedido feito é pedido atendido. Vem ver! Se você está chegando agora, eu sou a Giovana e esse é o meu canal, onde toda terça-feira a gente fala sobre cosméticos, tornando simples e fácil aquilo que é científico. E toda quinta-feira eu dou dicas que foram super importantes na minha vida. Então não perde tempo e já se inscreve no canal. Eu posso falar que é um pouco angustiante as primeiras entrevistas que a gente faz na nossa vida profissional. Não sei, é uma mistura de ansiedade com nervosismo, um frio na barriga, mas eu posso te garantir que é como andar de bicicleta. Nas primeiras vezes a gente pode levar uns tombaços, mas depois a gente anda super bem. Tipo, vai até empinando a bicicleta. Então vamos à pergunta-chave que pode mudar drasticamente o rumo da sua entrevista, para um sim ou para um não. Por que a nossa empresa deve te contratar? Por favor, não responde assim. Lembra, esse é o momento de falar porque você é bom para a empresa e não porque a empresa é boa para você. Então se valoriza. Regra de ouro, pensa na vaga, pensa no que você tem de melhor para a vaga e foca nisso. Ah, Giovana, lembra que eu não tenho experiência profissional? Mas eu tenho certeza que você é cheia de bons exemplos que podem mostrar as suas habilidades. Vou listar alguns exemplos para a gente entender. Vamos imaginar que você trabalhou na comissão de formatura, no seu colégio ou da faculdade. Então você trabalhou em equipe, porque a comissão tem umas 5, 10 pessoas. Foi um trabalho voluntário. Provavelmente, periodicamente, vocês se reuniam para mostrar os balanços financeiros e o que a comissão fez naquele período. Vocês mapearam bons fornecedores, negociaram preços, para que no final o resultado seja inesquecível. Acredito que você pode ter feito algum trabalho, alguma disciplina ou um projeto de iniciação científica, um trabalho de conclusão de curso. Aí você pensa, eu não sei nada sobre isso. Então você teve que aprender alguma coisa nova. Aí fica fácil mostrar que você tinha um objetivo definido, que você teve que se planejar para aquilo, atender os prazos de entrega. Talvez você possa ter feito parcerias com outros grupos ou buscar informações com algumas empresas. Uma vasta pesquisa de mercado. Por fim, você teve que apresentar para toda a sua sala ou em um simpósio ou congresso. Gente, enfim, tudo tem seu lado positivo. O que a gente tem que fazer é pegar esses exemplos e mostrar as habilidades que a gente desenvolveu executando aquela atividade. Então faz esse roteirinho mental antes de ir para a entrevista. Vou dar aqui o meu exemplo pessoal. Minha primeira entrevista foi para uma vaga de estágio em uma empresa multinacional de cosméticos no Rio de Janeiro. Ah, eu queria ter gravado para conseguir mostrar para vocês. Mas eu vou responder como se fosse hoje. Por que a nossa empresa deve te contratar? Porque eu amo trabalhar com cosméticos e que eu posso contribuir verdadeiramente para o desenvolvimento da pesquisa aqui na empresa. Primeiramente, em relação ao meu conhecimento técnico. Eu sou estudante de farmácia bioquímica e há mais de um ano eu me dedico fortemente à área de cosméticos. Eu iniciei um projeto de iniciação científica, onde eu pude participar do desenvolvimento desde a concepção da ideia, formular os produtos, fazer os testes e avaliações e, por fim, mostrar para o consumidor final o produto. Já em relação ao meu perfil pessoal, eu já trabalhei e gosto muito de trabalhar em equipe. E eu sou extremamente detalhista e comprometida com objetivos e prazos. Por exemplo, na época da faculdade eu era representante de turma. Então, todas as discussões que eram feitas pelos 50 alunos da sala eram alinhadas comigo e eu tinha que passar para os professores para conseguir as aprovações que precisassem. Por exemplo, negociar mudança de grade horária ou mudar o dia de uma prova. Além disso, foi uma oportunidade muito boa de eu desenvolver atividades sociais voluntárias. Então, o projeto era um em creches e asilos e a gente colaborava com palestras para os pais e atividades recreativas e educativas para crianças e idosos. Em relação às minhas habilidades pessoais, eu não tenho problema nenhum em me apresentar. Já apresentei vários projetos durante as disciplinas, já mostrei meu trabalho em simpósios e congressos. E também eu falo inglês, que pode ser um diferencial para uma empresa multinacional como essa. Além disso, eu comecei aulas de francês porque eu sei que a empresa é de cultura francesa. E por fim, apesar da empresa ficar mais de 800 quilômetros da cidade onde eu moro atualmente, mudar de cidade não vai ser um problema para mim. Eu já me mudei uma vez e me adaptar a uma nova rotina, um novo lugar, novas amizades... É algo que eu almejo verdadeiramente e vai ser muito motivador para a minha carreira. E aí, gente? Deu para ter umas ideias de como elaborar essa resposta? Se tiver alguma pergunta mais pontual e específica, pode escrever para mim aqui nos comentários ou me mandar um e-mail. Espero que da próxima vez que te perguntarem isso, você pense em tudo que a gente conversou, para que você já saia na frente de muitos candidatos. Se você gostou do tema, sinaliza para mim, deixa seus comentários. Um abraço e até o próximo vídeo! Gente, se você quiser ver o primeiro vídeo Por Que Te Contratar, é só clicar nesse vídeo aqui. Além disso, tem outros vídeos como Apresentações. Aqui é um exemplo. E por fim, se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.